Depois de muita polêmica e em uma cerimônia discreta, a princesa Mako do Japão se casou com o namorado que conheceu na universidade. As controvérsias sobre o casal surgiram quando a imprensa passou a noticiar sobre uma dívida da mãe de Keiko Moro, que não havia pago um empréstimo de 4 milhões de ienes a um ex-noivo. O valor equivale a cerca de 35 mil dólares. A disputa, que ainda não teve um desfecho, provocou escândalo no Japão, onde se espera um comportamento impecável dos membros da família imperial. Tenho estado com medo, sentido tristeza e dor sempre que rumores unilaterais se transformam em histórias infundadas e quando informações erradas são, de alguma forma, tidas como fatos infalíveis. Imagens exibidas por canais de televisão japoneses mostram a princesa e sobrinha do imperador Naruhito saindo da residência imperial de Akazaka. Com um ramo de flores em suas mãos, Mako se despediu com uma reverência aos pais e um abraço na irmã. Com um gesto, Mako perde o título de princesa, já que na família imperial nipônica, as mulheres não podem ascender ao trono de Crisântemo quando casam com o plebeu. Quero começar uma família calorosa e feliz com a Mako e fazer todo o possível para continuar a apoiá-la. Essa é a primeira vez na história do Japão, após a guerra, que uma princesa se casa sem o ritual tradicional. Mako renunciou a uma importante quantia oferecida às mulheres da família imperial, por ocasião do casamento.